Estou numa cela de grades abertas Querendo sair, mas não sem me soltar Escuto uma música e lembro de nós A todo momento eu te quero, mesmo me fazendo sofrer Esqueço de mim, sou tenso em você Tento te esquecer, começo a doer Não me conformo o coração Não me acostumo com esse seu mundo Sempre me iludo, seu love é me enganar Nunca me assume, nunca me deixa E eu fico presa, sem saber me livrar Carla Alves Escuto uma música e lembro de nós A todo momento eu te quero, mesmo me fazendo sofrer Esqueço de mim, sou tenso em você Tento te esquecer, começo a doer Não me conformo o coração Não me acostumo com esse seu mundo Sempre me iludo, seu love é me enganar Nunca me assume, nunca me deixa Nunca me assume, nunca me deixa Nunca me deixa, e eu fico presa Sem saber me livrar Beijo, gente! Beijo!